Pelo menos 14 soldados israelitas ficaram feridos no ataque com um carro em Jerusalém. O ataque ocorreu na madrugada desta quinta-feira. Segundo a polícia, o motorista da viatura atingiu deliberadamente o grupo de soldados que caminhava numa área comercial movimentada da cidade. Este ataque surge umas horas depois das forças israelitas terem matado a tiro um jovem palestiniano de 17 anos durante os confrontos com manifestantes na Cisjordânia. A morte do jovem é a primeira desde que a tensão voltou a subir pelo anúncio do plano de Donald Trump para o Médio Oriente.